Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lamar Maroto e sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play. Estão saindo várias notas relacionadas à prorrogação do auxílio e nós vamos trazer para vocês. Vamos trazer também a live feita pelo Bolsonaro nesta quinta-feira, dia 11, em que ele diz que não vai mudar a sua visão em relação à prorrogação do auxílio emergencial. Vamos colocar com a cronologia para vocês entenderem tudo o que aconteceu. A primeira é relacionada à fala do presidente, em que ele diz que se os parlamentares tirarem do próprio bolso, o auxílio de R$ 600 será pago e poderá pagar até R$ 1.000 nas duas parcelas. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que para essa visão de Bolsonaro, seria necessário que os ministros e o judiciário aceitassem a redução nos salários para cobrir todas as despesas. Ele deu até um exemplo que poderia ser reduzido no funcionalismo salário acima de R$ 10.000 ou R$ 15.000. O que não irá acontecer, é importante que vocês tenham esse entendimento, tá certo? Essa redução não irá acontecer. A nota que eu vou passar agora para vocês é da live feita pelo presidente e é muito importante que vocês entendam a palavra dele, viu? Foi uma transmissão ao vivo na quinta-feira, dia 11. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vetará a extensão do auxílio emergencial por mais duas parcelas mensais, caso a Câmara aumente o valor além dos R$ 300,00 defendido pelo ministro da Economia. Resumindo para você, ou são duas parcelas de R$ 300,00 ou nada feito. Bolsonaro ainda falou na Câmara, vamos supor que chegue a uma proposta de R$ 300,00. Se a Câmara quiser pagar R$ 400,00, R$ 500,00 ou R$ 600,00, qual vai ser a minha decisão para o Brasil não quebrar? Eu veto. Se pagar mais duas parcelas de R$ 600,00, vamos ter uma dívida cada vez mais impagável. Então Bolsonaro disse em poucas palavras que não irá passar nenhuma proposta além do que foi indicado pelo ministro da Economia. Qualquer outro valor será insustentável. Por que eu trouxe essas duas nodas? Porque tem a possibilidade do veto do presidente, como em qualquer medida ou projeto de lei, dificultando cada vez mais a situação da população mais carente, que faz parte da extrema pobreza, da pobreza e os autônomos, que são os mais afetados pela pandemia. Vamos ter que esperar um pouco para saber a decisão do governo e o que irá acontecer, tá certo? Mais informações eu trago para vocês. Eu quero pedir que você deixe seu joinha. Isso vai ajudar bastante o vídeo a chegar em outras pessoas que não têm essas informações. E se inscreva no canal se você não for inscrito, tá certo? Até a próxima.